Oi, olá, olá! Gente, cama, mesa e banho aqui na Tamires, em Chovais, no Shopping Carnot. Gente, esse aqui é o cartãozinho com endereço. Esses são os telefones, mas chama nesses dois últimos aqui, Mariana, aqui, porque os dois de cima, da Tamires e do Renan, estão um tanto quanto congestionados, né, Renan? Cogestionados, gente. Tudo bem, Renan? Vamos lá. Como que vai ser agora, nesse período? Agora a gente vai trabalhar mais online. Online. Em foto, pessoal vendo mensagem no WhatsApp. Mas e as entregas? A gente vai trabalhar normal. As entregas... Vai ter ônibus de excursão que vai descer pra São Paulo ou transportadora. Transportadora também vai estar trabalhando normalmente. Ah, tá. Mas quem conhece ônibus de excursão que desce pro Brás, tem alguns que vai descer também. É porque correio vocês não vão fazer? Não, correio não. Correio, por enquanto, não. Só transportadora e ônibus de excursão mesmo. É um pacote com foco de almofada. O kit, assim, ó. É... 50 reais o kit. Ela vem com 4 almofadas. Ela vem com zíper pra pessoa tirar, lavar se precisar. Duas lisas, duas estampadas. Tá bom, gente? Tem muitas cores. Tem todas as cores. Depois a gente mostra lá a variedade. Essa aqui, que é 5 almofadas por 35 reais e 3 pacotes por 100, que ela é assim. Olha lá, a almofadinha. 1, 2, 3, 4, 5 almofadas por 35 reais. Aí a pessoa comprando 3 kits... Sai 100 reais. Tá. 3 kits por 100 reais. Aí tem marrom, preto, azul. É. Tem vermelho, tem rosa. Olha isso aí. A dedão que tá bem bonito. Aqui tá marcado, atacado, 45, dessas que são maiores. Essa aqui é 45. Como que funciona o atacado? A partir de 4 peças. Dessas aqui da almofada. As almofadas, a partir de 4 peças, já sai a 45 cada pacote. Tá bom. E essa aqui, a pessoa levando 3 pacotes, vai sair a... 100 reais. O travesseiro de personagem, tá? Que é de personagem, assim, ó. Tem da Peppa, tem das princesas, tem da... Marcha Urso. Aí o travesseiro de personagem, assim, tá saindo a 15 reais. 15 reais. Tem masculino, tem feminino. A pessoa pedindo a foto lá, a gente manda. A pessoa tá escolhendo as estampas. E tem a almofada de nó, que é 25. Tá, gente? É... Não atacado, essa aqui é 20 reais. Tem azul. Azul escuro. Cinza. Tem preto. Tem vermelho. Tem verde. Tá, gente? Todas as coisas. Tem bastante coisas. Tem essas almofadinhas, assim, ó. Que é de personagem, tá 10 reais, tá? 10 reais. Ó, corte bastante personagem. Ai, que fofinho. E a gente sempre... É... Joga álcool por cima, tá, gente? Porque tem gente que pega. Aham. Pra... Pra... Eles tão sempre borrifando, ó lá. Borrifando o álcool. Tá vindo até a animica que eu tô... Eu tô ficando totalmente desinfetada aqui. Esse aqui é o lençol da promoção de solteiro, de algodão. Ele é 180 fio. Ele vem um lençol de elástico e a fronha. A fronha com lés assim e o lençol todo de elástico. Tá, gente? É... Esse aqui tá saindo na promoção de 30 reais. 30 reais. Atacado, ele tá saindo a 27. Atacado 27. Isso. Tem bastante cores, é? Laranja. Tem assim, ó. Estrelinha. Amarelo. Tem listrado também. Listrado tá na outra loja. Ó. Tá bom? A pessoa pedindo foto, a gente manda todas as fotos. Tá na promoção também. Cachorrinho assim, ó. Ai, que fofa. Tá 7 reais. 7 reais, mantinha pro pet. Esse aqui acabou, gente. Acabou também. Tá na promoção. Aí, gente, tem a almofadinha do Zap. Então, ó. Ela vem com zipl pra pessoa tirar. É... Ela tá saindo a 15 reais. Ó. Tem bastante modelinho. Tem decoraçãozinho também, tá? Assim. É... Tá saindo 15 reais. Tem as almofadinhas de pintar assim, ó. Lavável, tá? Ela vai com a canetinha. Amofada assim pra criança pintar. A criança pintou. A mãe lavou. A criança pode pintar de novo. Porque a tinta sai. Tá 10 reais também. A gente tem essas almofadas de personagem, assim, ó. Que é do... É... Do Flash, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, do Superman, tem do Ben 10, assim. Cada almofadinha assim, sai a 15 reais. Ela vem com zíper também pra pessoa tirar, lavar. Ela é toda de silicone, tá bom? Coisa de pescoço, assim, ó. Também pra pessoa colocar no pescoço. Precisar viajar, descansar, alguma coisa assim. Tá saindo a 12 reais. E a 10 matacado. Esse aqui, ó. Apoio de pescoço, tem bastante coisa. Tem personagem também, assim, ó. É... Tem essas almofadinhas, assim, que tá na promoção de 10 reais. Essas aqui. Almofadinha de flor. Tem um escobre-leite aqui. Tá na promoção também, gente. Tem outras cores também, tá? Ela é de tamanho de casal box. Essa aqui, ela tá saindo a 30 reais. 30 reais. Olha o tamanho, ó. Aí eu tenho assim, essas cores marrom, tem assim, ó, rosa, tá bom? Ela é um cobre-leite ou avulso. Ela tá saindo a 30 reais. Tem essas pontinhas que tá na promoção também, assim, ó. Ó. Que lindo esse azul. Assim, azul. Tem assim, ó. Matelaceiro. Ai, que linda. Tem esses assim, ó. Tá bom? Que linda. É... A medida de 2 por 1,70. Tem estampado assim, ó. Quanto tá? Essa daqui tá na promoção de 50 reais. 50. Essa aqui, ó, tem a medida de 3 por 2,5. Tá, gente? Essas aqui tão na promoção de 50 reais. É... 3 por 2,5. E tem essas aqui que é semi-breakout. Que é a medida um pouco menor. 2,80 por 1,70. Mas é o mesmo preço que ela tá na promoção. Tá. 50 reais, tá? Aí a gente tem um kit de passadeira, assim, ó. Vem 3 peças. Ó. Abrindo pra vocês verem. Ela tá saindo a 30 reais. Vem 3 peças. Ela vem em duas partes, assim. Duas partes. De tapete. E uma passadeira. Ela tá saindo a 30 reais. Aí é o cliente pedindo foto lá. A gente manda, tá bom? As estampas pra pessoa tá escolhendo. A gente não manda qualquer um. Manda pro pessoal, o cliente escolher. Tá? Aí a gente também tem as capas de sofá. Viram aqui, né? Capa de sofá de 2 e 3 lugares. Ela é de 28 elástico. De malha em gel. Tá, gente? Aí ela tá saindo a 80 reais. No varejo, tá, gente? Atacado lá a pessoa. Tem cores. Aí tem mostarda, tem preto, tem marrom, tem vinho, tem azul, mostarda de novo. Tem vermelha na outra loja. As cores disponíveis a gente vai mandando. Tá bom? Tá. A gente tem cortina de cozinha. Cortina de cozinha é essa aqui, ó. Ela tá saindo a 40 reais. A medida dela é de 2,20 por 1,40. Aí eu tenho bastantes cores também, assim, ó. Bastante modelinho. De estampa, tá? O cliente pedindo foto lá, a gente manda todas as estampas disponíveis. Tá? A gente, pra... O pessoal tá escolhendo. Tem da galinhazinha, tem vaquinha. Tem bastante estampa, tá? Tem veudinha, assim, ó. Maçãzinha, pimentinha. Bastante. É... Eu tenho a de cozinha também de 25 reais. Essa aqui, a medida dela é um pouco menor. Por isso que ela é 25 reais. Tá? Mas ela vem em duas partes também. Ó. Ela vem em duas partes. Dessa aqui, tá? Vem em viva dela. Tá um ventinho. É, um ventinho. Tá voando. E eu tenho outros modelinhos dela também. Certo, uma graça. Bom, é 25 reais ela. Aí tem a Coutina Paris, que ela é de Malingel. Ela é desse modelinho. Na medida de 2 por 1,70. Ela tá saindo a 45 reais. Aí eu botei assim, ó. Branco com vermelho. Botei branco com rosa. Botei cinza com preto. Botei... Assim também. Tem bastante coisa. O cliente mandando uma mensagem pra gente. A gente vai tá mandando as fotos das cores disponíveis. Tá bom? A gente tem a Coutina Play Cout de PVC, assim, ó. Tá? Que ela é de PVC, ela. Ela tá saindo a 80 reais. A medida dela de 2 por 1,70 também. Tá? Ela é branca? É, tem branca, tem vermelha. Essa é de PVC, né? Legal. Eu tenho outro modelo também. Antigamente, eu sempre falo, antigamente só tinha aquela cor meio cinzinha, né? É. Agora tem colorida. Tem preto. Tem bastante coisa dela ainda também. Tem branco também. Cortina Blackout. Várias cores. Blackout de PVC. A gente tem a de tecido também. Tem Blackout de tecido. Outra super invenção. Isso. Aí já já nós chega nela. Tá. Aí tem as mantas bebê. Essa aqui é a mantas bebê soft. Essa aqui tá 15 reais. Tá, gente? Essa aqui é a soft que tá 15. Eu tenho a de menina. Tenho a de menino também. Tenho os dois modelinhos. Essa aqui tá linda. E eu tenho a manta de bebê anti-alérgico. Tá, gente? Não solta pelinho. Tá. Ela é maior. Ela é anti-alérgica, tá? Tem assim. Tem vermelha. Tem rosa. Olha. Essa aqui tá saindo a 20 reais. 20 reais. É a mantas bebê anti-alérgico. 20 reais anti-alérgico. A gente tem os travesseirinhos de bebê assim, ó. Tá? Ó. Tá saindo a 10 reais. Bebêzinho. Ó. Tá, gente? Tá saindo a 10 reais. Tem verdinho. Tem azul. Tem amarelo. Tá? Tem escrita. Tem com desenho. Aí o cliente pedindo a gente manda a foto da estampa. Tá? Aí esse aqui tá saindo a 10 reais. O travesseirinho. A gente tem o porta-travesseiro, pessoal. Esse aqui, ó. E a gente continua ainda na entrada da loja. Na entrada da loja. A gente tem o porta-travesseiro. Ele vai dois, tá? Ele é 100% algodão. Ele tá 20 reais. O porta-travesseiro. 20 reais o conjuntinho? 20 reais o conjunto. O parzinho já. Parzinho e matelacê. É. Tá? 100% algodão, tecido. Aí tem liso. Tem estampado. Ó. Tem marronzinho. Ó isso aqui, assim. Tem assim também. Tem estampado. Tem liso. O cliente andando lá, a gente manda a foto. Tem capa de colchão com zíper. Tá, gente? Assim. Aí eu tenho... Tem várias cores também. Marrom. Rosa. Trito. Tá? Aí esse aqui, ele sai a 35 camas de solteiro. Tá 40 de casal e 45 camas box. Capa de colchão. Capa de colchão. Legal. Um zíper ele, tá? Aí vamos chegar na parte dos lençóis agora. Tem só de solteiro aqui. Ele vem um lençol de elástico e a fronha. O de solteiro tá 15 reais. Pra cama de casal padrão, que é o colchão baixo, tá 20 reais. O pra cama box, que é cama de 30 centímetros de altura, ele tá saindo a 25. E eu tenho pra cama fina, que é aquelas camas um pouco maiores, a queen. Tá 30 reais. Aí é 15 solteiro, 20 casal padrão, colchão baixo. 25 casal box, que é aquelas camas de 30 centímetros de altura. E a cama queen, 30. Tá. Aí tem bastante estampa também, tá gente? Ah, estampa aqui não falta. Tem estampa. Você pode ver que tem de monte. E a gente também tem um lençol a bolsa. De casal e de solteiro. Ele vem assim, ó. Ele vai só o lençol de elástico. Ele vai só o lençol de elástico. E esse quanto? Esse aqui é 10 reais. 10 reais. 10 reais, pessoal. Esse aqui é o de solteiro, mas a gente tem de casal. Que também é 10. Tem de solteiro. 10 reais também. Que também é 10. Então, esse é o lençol a bolsa e esses daqui todos vão com a fronha. Isso. Esses daqui são os travesseiros que eu mostrei lá na frente, tá gente? Tem que estar o 6B, tem bastante variedade de estampa. Aí tem uns cobre-leito aqui, ó. Eu tenho esse cobre-leito aqui, que é pra cama clean. Ele é martelacê, assim, ó. Tá, gente? Esse aqui é a medida dele. É de 2,40 pro 2,60. Ele tá saindo a 150. Eu tenho esse aqui ultrassônico. O pessoal é bastante purpura. 100% algodão. A medida dele de casal padrão é... O padrão, ele é medida de 2,20 pro 2,40. Tá saindo a 120. E o pacama queen, 140. Tá, gente? Linda esse estampa. Aí tem bastante estampa também. Tá? Tem esses aqui. Aí eu tenho esses aqui, que é de microfibra. É o cobre-leito de microfibra. O de casal tá saindo a 70. Casal box. E pra cama queen, ele tá saindo a 80. Que é o ultrassônico. Cobre-leito ultrassônico ou de microfibra, assim, também. É o mesmo valor. Tá bom? Esse é xadrezinho. É, xadrezinho. Esse aqui é bonitinho, ó. Mas tem bastante em viso, tem estampado. É pra homem, né? Esse aqui fica muito legal. A gente tem na alta loja também, sim. É unisex, mas mulher gosta de flores, né? É, mais florida, assim, ó. Esse aqui, ó. Bonito. Mais florida, assim, bem. Aí o cliente mandando mensagem lá, a gente manda as fotos das flores do floreio. Esse aqui também é? É, esse aqui também é. Ah, que lindo, gente. Tá? E os lisos também são? Os lisos também são. A gente tem lisos e tem estampado. Aí a preferência do cliente, aí ele escolhe. Tá? A gente manda as fotos. Esse aqui é os mesmos, também, tá? É, a gente tem um kit de berço. Vem com 12 peças. Tem uns que vêm lá assim. Tem uns assim também, ó. Tá? As 12 peças que ele vem, cadê onde que tá? Ai, que graça. Aqui, ó. Vem 12 peças. Tá, gente? Ele tá saindo a 130 reais. Vem essas peças. Tá bom? Aí tem uns meninos, tem uns meninos. É, eu tenho um cobre-leito assim, ó. Que é o cobre-leito avulso. Ultrassônico também. Esse aqui que eu vou abrir é o de casal. Aí ele tá saindo a 45 solteiro. É, 40 solteiro, 45 casal e 50 queens. Tá, gente? Ó. Esse aqui é o de casal. Ele vai só o cobre-leito avulso, ultrassônico. Tá? Aí tem outros modelinhos, outras estampas também. Tá? Esse aqui é 40 solteiro, 45 casal e 50 queens. Vai só o cobre-leito. Cobre-leito avulso. Aí ele é esse daqui? É, esses aqui, assim. Ó. Tem assim. Esse aqui é o de solteiro. Ó. Esse aqui é pra cama de casal. Ó. Que lindo, é esse. Tem vermelho. Tem umas mandalas. Ó. Esse xadrez. Muito legal. Floridinho. Tem esse aqui, assim, ó. Tem azul. Olha esse azul floridinho. Azulzinho. tipo patchwork, tem mistrado também, animal print. Aí ele tá saindo a 45 solteiro, 50 casal e 40 solteiro, 45 casal e 50 queen. A gente também tem capa de sofá, capa de cadeira quer dizer, ela tá saindo a 10 reais, a capinha de cadeira, serve para essa medida, um assento, tem bastante cores também, é de malha. Ah, eu sei, é o encosto e essa parte aqui é o assento, dobra assim, dobra aqui, ali fica... É, isso aí, para aquelas cadeiras normal, não sei com o que, mas é para aquelas cadeiras padrão. Aí bastante cores também, a gente tem capa para o chuchão, tá gente, que é o chuchão, que é esse daqui, ó. É, isso aí, ele é 100% algodão, tá saindo a 15 reais. Aí a gente tem estampado, tem viso. Olha essa estampa aqui, bonita. Ela vem com zíper também. Quanto tá o chuchão mesmo? O chuchão é 25. O chuchão é 25 e a capa é 15. Ela vem com zíper, tá, é 100% algodão. Então, ela não solta, tá. Aí tem estampado, tem viso, assim, ó. Assim, assim. Tem fronha também, o par da fronha tá 10 reais. Ó. Par de fronha de microfibra, assim, é 10. Tá, ó. Olha o tamanho dela. Vai duas partes. Aí eu tenho um de algodão também. Aqui, ó. Eu tenho um de algodão que é 15, o par. Ela vem com essa, assim, ó. O lese na fronha. Aí esse aqui é 15, tá, gente. Tem liso também, fronha de microfibra, tá. Tem bastante escuro, ó. Esses aqui são de microfibra. Os algodão também tem, outras estampas também. É isso aí. É, ó, as tratoalhas agora. Ó, essa aqui é a banhão. Vai um pouquinho mais pra trás, Renan, também. Ó o tamanho. Praticamente da minha altura. É da sua altura. É. Essas aqui, elas vão sair na 25. E na tacada a gente vai conversando. Só mandar mensagem lá, que esses preços que eu tô falando aqui é tudo varejo, tá, gente. Ó, tem essa cor assim, ó. Tem branco. Tem amarelo. Tem vermelho, assim, ó. Tá. Tem laranja. A gente tem cinza também, tá, ó. Tem bastantes cores delas também. Dessa aqui é a banhão, que é 25. Aí a tacada a pessoa manda mensagem. É, a gente tem a de 20, que ela é um pouco mais grossa assim. 100% algodão, tá, ó. Ela vem com o espaço aqui pra o cliente tá querendo bordar também, se quiser colocar o nome, tá. Ela é um pouco mais grossa que as outras. Ela tá 20 reais. E a tacada 17. Tá, gente. Aí a pessoa mandou mensagem lá, gente. Manda as cores disponível. Tem branco, tem vinho, ó. Tem rosê. Salmão, assim, tem branco, amarelo. Tem pessoal de personagens, personagens, tá. Marie. Ele é mais atualhado desse lado. O pessoal trabalha, tá, gente. Esse aqui é um pouco melhor do que a gente trabalhava. Ele tá saindo a 20 reais. Qualquer personagem. Tem assim da gatinha lá. Tem... Nossa. Marcha urso. Abaixa aí? Não. A gente tem... Mandando fotos. Tem do... Quarteto Fantástico. Tem esses tapetinhos assim, ó. Que é de personagem. Tem de personagem. Tem escrito também. Tá saindo a 15 reais. Ele é todo de borracha embaixo, tá, gente. É antiderrapante. Ó. Um mais lindo que o outro. Fortnite. Tem bastantes estampas. Aí o cliente mandando uma mensagem pra gente. Aí a gente manda as fotos dos personagens disponíveis. Tem esses tapetinhos de macarrão assim, ó. É 15 reais também. Ó. Esse vinho bonito. Tá, gente. Tá saindo a 15 reais também. Esse aqui é aquele que 100% algodão. É um pouco mais grosso ele. Ele vem a... É... Pia de vaso. A tampa de vaso. O pé de vaso. E o pé de pia. Tá. Vem três peças. Esse aqui, ele tá saindo a 20 reais. O jogo. E eu tenho o de 15, que é um pouco mais simples. Vem... Vem a mesma quantidade. Tá. Ó. Vem três peças também. Vem essa aqui que é o de... É... Pé de vaso. Pé de vaso. Esse aqui é o da... Da tampa. Da tampa. E esse aqui é o de pé de pia. Tá. A gente tem bastantes estampas também. Tá. Tanto de um quanto de outro. Esse é o de 15. Esse é o de 15. Ó. Tem preto. Tem vermelho. Tem azul. Tem verde. Ó. Tem vinho. Tá. Aí o cliente mandando mensagem a gente... Manda as estampas. Esses aqui também tem ó. As de 20. Tem bastantes cores. Vermelho. Amarelo. Tem bastantes cores. Esses aqui também. A gente tem o travesseiro de... De 10 reais. Tá gente. Ó. Tem bastantes tampas também. Ó. Tem que fazer pro lado. Tem de bichinho assim ó. Tipo. Pegar pra criança. Esses aqui tá saindo que é de espuma. Tá. 10 reais. Tem esse aqui que é de... Silicone assim ó. Tá gente. Ele vem com esse preço aqui. Mas ele não é esse o preço. Ele tá 20 reais o travesseiro de silicone. Esse aqui é aquele travesseiro anti-elérgico. É... E lavável também. Esse aqui tá 20. E eu tenho esse travesseiro mais simples. Aqui ó. Que ele é de fibra. Ele tá 15. Tá gente. Esse aqui é melhor do que esse... Esse aqui é melhor do que esse. Tá gente. Pronto. Aí a gente manda... A gente fala qualidade pro cliente também. Tá gente. Manda foto. Só que se precisar a gente manda. É... A gente tem lençol. 100% algodão. 200 fio percal. Tá gente. Vou abrir o de casal agora. O de casal. Vou abrir. Só você estar conferindo o tamanho. Tá Mires. Me ajuda aqui. Vou estar abrindo de casal. Que você está vendo o tamanho. Eu tenho que vem o lençol e a fronha estampada. E tenho que vai o lençol... Lençol liso e a fronha estampada. Tá gente. Ó. Esse aqui é o lençol. Ó. Que eu vou estar abrindo pra vocês. Pra vocês estar conferindo o tamanho certinho. Que esse aqui é o box. Tá gente. Casal box. Ó. Esse aqui ele é de algodão percal 200 fio. Percal 200 fio. Percal 200 fio. Ó a altura dele ó. Tá gente. Esse aqui é o canto do colchão. Canto do colchão. Tá. E vem as fronhas também. E as fronhas. Ô. Você vai usar a prata? Tá. Combinando as cores. Ó. E as duas fronhas. Desse tamanho tá gente. Grandão. Esse aqui ele como que ele é percal 200 fio. Fio gente. Ele tá saindo 40 de solteiro. 50 de casal. E 60 pra cama queen. Tá. Que esses aqui. Ele é aquele bom mesmo gente. Que ele é percal 200 fio 100% algodão. Tá. Aí tem bastantes cores. Tem de solteiro. De casal. Tem liso assim ó. Tem o lençol liso. Com a fronha estampada. Tem o lençol combinando com a fronha. Tá. É. Com o cliente preferir. A gente manda foto pra ele tá escolhendo. A gente também tem. É. Lençol de 4 peças. Esse aqui. Ele é 180. Não é 200 fio. Esse aqui é 180 fio. Tá gente. Ele vem 4 peças. Ele vem o lençol de cima. O de baixo. E as duas fronhas. Tá. Esse aqui é o queen. Eu vou tá abrindo o queen mesmo pra vocês terem vindo. Qual é o tamanho. Tá abrindo aqui pra vocês terem vindo. Ele vai com as duas fronhas. 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 Vai com o lençol. Sem elástico. Que é o lençol de cima. Que é o virou. Esse é chique hein. Esse é. Esse é chique. 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 É enorme. Deixa eu virar aqui. Não dá nem pra me mostrar ele inteiro. Nossa. Tem que fazer malabarismo. Pra. mostrar. O que que nós não faz pra mostrar. É. Como a gente vai estar. Esse tá quanto Renan? Esse aqui. Ele tá saindo a 65 box. E 75 o queen. Gente. Esse é o preço do varejo. Tá gente. Preço de varejo. Atacado. Tem desconto. Vocês mandam mensagem lá. Que a gente pode estar conversando. Tá. Esse aqui. Ele é 5% algodão. 180 fios. Quantas peças no atacado? Atacado a partir de 4 peças. 4 peças. Tá. 4 peças do mesmo produto. Do mesmo produto. Não pode ser variável. Tá gente. Vai ser atacado. 4 peças do mesmo produto. Vocês vão ter desconto. Aí a gente tem. Também tem esse cobre-leito aqui. Aí quanto mais comprar mais. Mais. Aí a gente vai conversando. Mais desconto tem. Mais desconto vai tendo. É. A gente também tem esse cobre-leito. Que a medida dele é 2,20 por 2. Tá gente. Esse aqui é a medida para casal bó. Ele vem em 2 porta-travesseiro. Ele vem em 2 porta-travesseiro. Bem grande. E vem o cobre-leito. Esse aqui ele está saindo a 70 reais. Também é bem grande também. Ó. Bem grande. Não cabe nem na tela do celular. Aí tem. Eu tenho rosa. Tem cinza. Ó. Tem cinza. Tem vermelho. Tem rosa também. Tem vermelho. Tem vermelho. Tem vermelho. Tem vermelho. Tem vermelho. Tem vermelho. Tem vermelho também. 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 Ela vem na embalagem, tá, gente? É linda, olha que linda. A medida dela, ela tá de 2x1,70. Não sei se consegui ver aí. A medida dela é 2x1,70. Ai, tá embaçado, gente. Ela é 2x1,70. É, essa aqui é blackout de suede, que é tipo um veludo ela, tá, gente? Ó, ela vem com ilhóis assim, tudo bonitinho, tá? Ó, ela tá saindo a 110, a de suede. A de tecido, que é essas aqui assim, ó, a mesma medida. Blackout também. 2x1,70, isso. Mas essa aqui é a de tecido. Ela não tem nada por trás, tá? Ó, mas ela é a verdadeira blackout, que não passa claridade. Quanto? Essa aqui ela é 100. A de suede é 110, a de tecido 100 e a de PVC 80. Certo. É a mesma medida, 2x1,70. As de 3 metros, desse modelo assim, ela tá saindo a 160 reais, tá, gente? Aí tem cortina também de Oxford, assim, ó. Que é a medida também 2x1,70. Essa aqui, ela tá saindo 70 reais, que é tecido em Oxford. Aí eu tenho esse modelo assim, tem bastante cores, tá, gente? Ó, tem essa cortina também, a Paula. Mesma medida, 2x1,70. Ela tá saindo a 100 reais, que é essa com voal. Ela vai essas duas partes de trás, as duas da frente e com esses dois ferrinhos, tá, gente? Ela vai de jeito que tá na foto, 100 reais. 100 reais. Isso. A gente também tem a cortina de jacarga, assim, ó. Linda, gente. É a medida 2x1,70, ela tá saindo a 100 reais. Se for a de 3x2,80, tá saindo a 160, tá, gente? Cores, todas as cores, aqui, ó. Tem mais no estoque, tem mais na alta loja, tá, gente? A gente manda de acordo com o cliente pede. O cliente pede faz pedido pra gente, a gente não manda qualquer cor. É a cor que o cliente pede, tá, gente? A gente manda as cores disponíveis e manda. Ó, a gente tem um cobrinho aqui. Ah, essa é uma das minhas prejiletas, eu acho maravilhosa essa. Essa aqui é pra cama queen, que a medida dela é maior, que é 2,60 pro 2,40. Mas eu tenho a pra cama padrão também. Ah, ela é de cetim, ela é linda. É, ó, 2,40 pro 2,30, ela é menor. Aí essa aqui é pra cama box e essa aqui é pra cama queen. Ela vem em dois travesseiros, simples, dois porta-travesseiros de cetim e a coxa com babado de cetim também. Olha, dourada. Dourado, vermelho, marrom, preto, tem branco também, se precisar. Essa aqui, ela tá saindo a 110 casal box e 160 pra cama queen. A preço de varejo, tá, pessoal? A tacada, a gente manda lá no WhatsApp, tá? A gente tem um lençol de personagem assim, ó, que vai a franha estampada com zipe, a franha vai ser com zipe, tá, gente? E o lençol liso. Ela tá saindo a 20 reais. Aí tem bastante personagem também, tá, ó. Ó, o da Mickey Mouse, da casa de papel, Lucas Neto, Peppa, tá? Fortnite, que a pessoa pedir lá, a gente manda as estampas. A gente também tem o kit de cozinha, que ela vem em nove peças. Tá, gente? Tem essa quantidade de peças aqui. Ela tá saindo a 60 reais. Ela vai, a cortina, vai... Nove peças pra você deixar a sua cozinha enfeitada. Bem bonitinha. Bem bonitinha, tá, gente? Completinha. Tem a manta de... A foto aqui. É, ela vai ficar assim, ó. A gente também tem manta soft, assim, ó, de casal. Pegou, tem... Ela ajudou a sair, tá? Vamos ver? Mas aí eu não mando assim. Ah, e grandona também. Tem grandona, Eva. Bem fofinha também. A gente também tem outras estampas, tá, ó. Tem cinza, tem amarelo. Tem grande. Quanto? Tá 20 reais, tá, gente? 25. 25 reais. 25. É. 20 reais é no atacado, pessoal, tá? 20 reais no atacado, só dela. Quantas peças pra sair 20? Essas aqui é acima de 6 peças. 6 peças, sai 20 reais. Mas aí se a pessoa for querer menos, a gente vai conversando. É, o pessoal mandando mensagem lá, a gente vai tudo se acertando. Pra a gente não perder também o cliente, tá bom, gente? Tá. É, a gente tem os dedos, assim, de personagem, assim, ó, que ela tá saindo a 50 reais e tal. Tem da... Esqueci esse personagem aqui. Tem esses dois agora no link. É, e tem da mofada do Zap, assim, também. Esse aqui é o Hello Kitty, né? É, Hello Kitty, esse aqui é do Ben 10 e esse aqui é do Zap. Ela tá saindo a 50 reais de solteiro, tá, gente? A gente não trabalha com... Com... De personagem, assim, de casal. Essas aqui, as cortinas de cozinha, que é 25, tá? Ó, tem bastante estampa também. Ó. Tem clara, tem da mais clara até a mais escura. A gente manda foto, tem de vaquinha, assim, também. Essa aqui é de vaquinha. Vamos tentar mostrar não é? É que fofinha. É. Vou abrir essa aqui pra ver. Aí duas partes dessas, tá? Olha essa de vaquinha. Ai, que linda. Peraí, segura, tá? Que eu vou chegar perto. Olha que graça. Tá. E na cortina tem as malhas da vaquinha. Tem duas partes, tá, gente? Essa aqui é 25 reais. A gente também tem... Opa, 25 reais pra essa cozinha ficar linda. Essas aqui, assim, ó. Tá? Com xicrinha. Com xícaras, sim. Bolinha. É. Ela é de bolinha. E o barrado tem xícara. É, 25 reais. No varejo, pessoal. Ah, é uma loucura, viu? Isso. Muita coisa que tem. É. A gente já tá na metade da loja ainda. É. Ó. A gente trabalha com rede também de casal pernambucana, tá, gente? Ó. Ela é bem grandona. Ela tá saindo a 65 reais. Tá, ó. Ela é bem forte. Deixa eu ir, segura aí. Opa! Acabou de guerra aí. Não foi, cara. Tá, aguenta bastante peso. Ela tem bastantes cores também. Tá, ó. Tem vinho. Tem bege. Tem colorido. Tem marrom. Tem azul. Tem bastantes cores. Tá? 65 reais. Varejo. Esses aqui, pessoal. Esses bensinhos daqui, ó. Ela tá 10 reais. Mas agora, no momento, só vou ter essas cores que tá aqui. Ah, eu tenho um desse. Adoro. Aí chegou o edredom também, pessoal. Época de frio chegando. Tá? Vou abrir outro boletinho. Quanto é o edredom? O edredom, ele tá saindo a 60 reais. Ele vem em dois travesseiros. Duas fronhas. Duas fronhas. E o edredom. E o edredom casal. Ó. Ele vem em um travesseiro simples, tá, pessoal? Não é aquele travesseiro de silicone, tá? A fronha, que é essa aí. A fronha. E o edredom casal. E o edredom. Ai, que lindo. Ó, pessoal. Ela tá saindo a 60 reais. Dupla face. Tá? 60 é no varejo. Dupla face. Atacado, pessoal, mandando mensagem lá, a gente conversa. Atacado. Um pra cada pessoa da família. Isso. Tem gente que compra pra dar de presente. É. Tem gente que compra pra usar. É... A gente também tem a passadeira assim, ó. Sem desenho. Que a outra com desenho é 30 e essa aqui é 25. Ela vai também em três peças. Que ela vai dois tapetes. Dois tapetes assim. E a passadeira. E a passadeira. 25 reais. Ok? A gente tem mais transcurso também, ó. Tem... Preto. Tem verde. Vinho. Ó, tem esse vinho diferente também aqui, ó. Quando tinha visto. Amarelo. Cinza. Aí a gente manda as cores disponíveis, tá? A gente tem chá ali, assim, ó. Tá 35 reais. 100% algodão, tá? Com franjinha. Nas laterais. Esse aqui é o chá ali, tá, gente? Ele é bem grosso, tá, ó. Bem grossão ele. Tá 35 reais. O chá ali pra sofá. Ó, assim, assim, tem gold. Tem liso. Tem liso, tem estampado, tá? E também tem a manta de sofá. Que é aquela maior, já. O chá ali de sofá e manta de sofá. Tá neles? Viva tudo. Bem grandona. Vem cá. O vento não tá ajudando, gente. Essa aqui, ó, ela tá 35 reais. Tá? Certo. E as cores essas? É. Aí tem mais na outra loja. No estoque também, tá? Como que a loja tá aberta hoje, aí vai vendendo e depois a gente repõe. Mas tem verde quadriculada. Tem azul, ó. Tem vinho. Essa é a verde claro. Tem verde escuro também, tá? Aí a gente manda as cores disponível lá no WhatsApp. E também chegou, gente. Tem o Cover Drone. Vou abrir esse pinto aqui. Ele tá achando bem chamativo. Tá lindo. Olha a cor dele. Claro. Olha. Ele tá saindo a 140. A medida dele é de 2,40 pro 2,20. Tá? Esse aqui é aquele extra macio. Ele é xerpa com lanche carneiro artificial. E aí é ele. Então, gente... E aí... E aí... E aí... E aí... Ele tem um lado branco e outro lado estancado, mas os dois lados são pelinhos, tá? Ele tá saindo a 140 no varejo, ok, pessoal? 130 no atacado, dá dobrar logo? Pra não dar trabalho com o menino, tá? Aí tem barrom, cinza, tem cinza chumbo, bege, rosa, que é o pink, tem rosa beber, vermelho, a gente tem bastantes cores dela também. Tem essa parte de cortina também aqui ainda, pessoal, que é assim, ó. Essa aqui, ela é toda estampada. Ela, a medida dela é de 2x1,70, essa aqui ela tá saindo 70 reais, de 2x1,70, aí vai ser essas estampas. Aí eu também tenho a maior, que ela é de 3x2,20, ela tá saindo a 120, que é aquela maior, ó, tem visa também, a medida é 3x2,5, essas aqui tá saindo a 120 e a de 2x1,70, tá? E eu tenho essa aqui também que tá na promoção, de 3x2,80, ela tem 4 partes, dá pra você deixar duas lides e duas estampadas, ou a pessoa que escolhe, ela tá saindo a 70 reais, tá, gente? De microfibro tecido. a gente também tem essa Dubai aqui, ó, que tá tendo, que tá tendo mais saída pra gente esse ano, tá? A medida é 2x1,70, ela tá saindo a 35 reais no varejo. Nossa, que baratinha! Isso. É a que tá tendo mais saída pra gente. A gente tem bastantes cores também, tem rosa, azul, verde, bege, tem brita, tem cinza, tem bastantes cores, amarela, tá? Também tem essa aqui que tá na promoção, que tá saindo a 30 reais, tá? A medida é 2x1,70, ela é uma cortina simples, ela vai sem um bandou, só vai as duas partes do meio, tá? Aí ela tá a 30 reais. Aí tem bastante cores, tem estampado, tem liso, tá, gente? Tem bastante cores mesmo. Tem esse edredom que tá na promoção de solteiro, que logo menos acaba, que esses aqui são as últimas peças, tal. Ele só botei ele por marrom, marrom, beijo ou branco. Que tá acabando mesmo. Isso aqui acabou, já era. Ela tá na promoção de 30 reais, esses cobrilhos, edredom, quer dizer, tá, gente? Ó, linsol, pra vocês verem, ó, tem bastantes cores de linsol. Pessoal, eu tô escolhendo. A gente também tem esses edredom assim, ó. Esses aqui são de time. Ele tá saindo, ele vem, o travesseiro, assim, ó, vem com zíper, tá, gente? O travesseiro. É solteiro, né? Travesseiro de silicone, isso. E vem o edredom, tá saindo a 45 reais. Assim, tá, gente? Travesseiro, cobre-leito, o edredom. Tá saindo a 45 reais. Ó, no momento agora eu só botei palmeiras. Só botei palmeiras. Vai que o pessoal procura, né? Palmeira, agora só tá tendo palmeiras. E os outros times já foram embora faz tempo já. Já foram embora. Os palmeirenses ficaram. A gente também tem essas amostradas assim, gente. A gente também trabalha com elas avulsa e trabalha com par. Tão macia, tão gostosa. Tem macia, tem essas assim, ó, com escrita assim, ó, tá? A gente trabalha ela avulsa e trabalha com o kit. Vai da pessoa. O preço vai sair o mesmo, vai sair a 15 reais. É, porque dá pra fazer o conjunto. 15 reais cada uma. Isso, sai 15 reais cada uma. Mas aí se a pessoa quiser fazer o conjunto... É que sempre tem a combinação. Sempre vai ter. Até 3, olha que linda. E o conjunto dela, ela vem 4. Mas a gente... Ah, tá. Tem uns conjuntos que vem 3, tem uns conjuntos que vem 4, tá? Aí ela sai a 15 reais. Com o padrão combinando. Tem uns aqui, ó, tem a 5 preta, assim, ó. Tem uns aqui também, tá? Tem uns que vem a busa, assim, ó. Verde. Tem uns assim, ó, verde água. É um mais lindo que o outro, tá? Tem aquelas rosinhas escrito gratidão, fé. A medida deles vai ser 2 por 1,40, 2 por 2,40 ou 1,40 por 1 Tem vários tamanhos Isso Esse tamanho aqui está saindo a R$130,00 O menor que esse está saindo a R$80,00 R$130,00, R$80,00 E o maior R$160,00 A gente explica direitinho lá no WhatsApp Porque esse tapete é um pouco mais difícil E tem várias coisas Vai chegar mais essa semana também Ó, tem esses tapetinhos de porta assim, ó Tá R$10,00, tá gente, ó R$10,00, tá Aí tem outras ruas também, dos outros também A gente também tem, ó Capete A gente tem esse aqui, ó A medida dele é 1,50 por 1,00, tá, ó Esse aqui é um tapete só Ele está saindo a R$80,00, tá, ó Tem uns personagens assim, ó, tá Tá R$80,00 Tá R$80,00 A gente tem a passadeira antiderrapante, pessoal Ó, ela também vai 3 peças Vai 2 tapetes assim E vem uma passadeira Tá, gente Ela está saindo, ela é antiderrapante Pra vocês verem, ó Tá Ó Bem pesada, ela Ela está saindo a R$80,00 Tem uns moldeirinhos também ali fora Já já nós que vai passar ali Ó Tem esses tapetes de porta Que ela está saindo a R$15,00 Tem assim, ó Ó, bem vindo Ó Aí esses aqui está saindo a R$15,00 Que é o tapete de porta Da gente Tem colorido assim também R$15,00 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 Ele também é antiderrapante, tá, ó Lindos É, a gente também tem esse aqui, ó Que é pra banheiro Ó Tem esses assim de banheiro Que ela está saindo a R$13,00, pessoal R$13,00 Num atacado Vai sair a R$10,00 o tapetinho, tá, gente? R$10,00 o tapetinho Tem uns moldeirinhos que aqui agora eu não consigo mostrar Tá Eu estou na frente E esses aqui de cima? Esses aí Ele está saindo de pelinho assim, ó Você vê, ó Esse aqui é o de Do vaso Esse é o pé de pia E esse é o pé de vaso E o pé de vaso Esses aqui ele está saindo a R$50,00 Esses aqui a R$45,00 R$50,00 R$45,00 R$50,00 Aí lá nas mensagens a gente manda as estampas Para a pessoa estar escorrendo Tá E esse de boxe aqui? Esse de boxe está em R$15,00 Ele vem com ventosa Para estar grudando no chão Ele vem assim, ó Tem branco, tem transparente Tem aqueles de pézinho também O pessoal está mandando mensagem lá A gente vai estar mandando as estampas Esses aqui, ó Ele vem desse jeito De antiderrapante ele vem desse jeito É É É É isso, né? Tem essa parte aqui, ó Que é o Onde que é Vai estar aberto Para o pessoal na pandemia, tá gente? Para quem está Para conhecer a nossa loja A pessoa vai estar entrando por aqui Aí aqui tem almofada Mestre de almofada De tudo, tá gente? E a gente vai estar trabalhando assim Nessa pandemia Vai estar trabalhando online Mandando foto É Tudo para facilitar a nossa venda E a compra de vocês, tá? A gente esteriliza tudo certinho Passar álcool em gel e tudo, tá gente? E mandar foto e é isso aí Tá certo Não acho que sim Então tá Obrigada Tchau, obrigado Tchau, beijos Até o próximo Tchau, beijos